As profecias estão se cumprindo Viva a saltitar, na esperança viva de ver O Cristo vivo a desfilar, com miríades de anjos a descer O véu do azul se romperá, para o Senhor Jesus passar Pela porta das estrelas, o Cristo vivo, o enviado, o esperado Tal qual o noivo, pra sua noiva, jardim fechado Água e o fogo, e os abismos, as sepulturas, lhe obedecerão Dando os seus corpos, os santos ressuscitarão Pelos olhos da fé, eu vejo Jesus Com vestes prateadas, como chamas de luz Seguido de anjos, e a igreja também Cantando e marchando, pra Jerusalém Em que lindo esplendor, os meus olhos verão O sol e as estrelas, que por certo cantarão Em linguagem sutil, que Jesus anunciará Rosanas ao Filho de Deus, nesta grande parada Pelos olhos da fé, eu vejo Jesus Com vestes prateadas, como chamas de luz Seguido de anjos, e a igreja também Vem cantando e marchando, pra Jerusalém Pra Jerusalém Este é o Jardim de Deus A igreja querida que Cristo fundou O novo Éden na terra, onde há paz e gozo Santidade e amor Onde o lírio dos vales Enche de perna, onde o canto multigoro Eu quero, eu quero estar com Jesus Receber a Cristo e viver nessa luz Pois eu não sabia que era bom assim Transplanta-me, Cristo, pra esse jardim Se queres ser mais uma flor amada Pelas mãos de Cristo cuidada Branquinha em todo o teu ser Pela fragrância O lírio dos vales banhada Por todos, admirada Por todos, admirada Venha Cristo e poderás ser Eu quero, eu quero estar com Jesus Receber a Cristo e viver nessa luz Pois eu não sabia que era bom assim Transplanta-me, Cristo, pra este jardim Este é o jardim de Deus A igreja querida que Cristo fundou O novo Éden na terra Onde há paz e gozo Santidade e amor Onde o lírio dos vales Enche de perna, onde o canto multigoro Eu quero, eu quero estar com Jesus Receber a Cristo Receber a Cristo e viver nessa luz Pois eu não sabia que era bom assim Transplanta-me, Cristo, pra este jardim Este jardim Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti E mais desejador Que me une a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus, de Ti Andando triste aqui Na solidão Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas Nas trevas Meu Deus, de Ti Meu Deus, de Ti Alçará Alçará Padrão de amor Minha alma Tentará Tentará A Ti Teus braços dão 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 De ti, meu rei Meu Deus, de ti Ó Deus, que habitás Muito além das estrelas Mas fulgurantes deste céu de anis Vem despertar um gigante Que dorme, ó Deus Vem salvar este imenso Brasil Brasil, ó meu Brasil Desperta quem gloriosa Vem raiando tua luz Brasil, ó meu Brasil Qual só na grande força Vem surgindo Jesus Aceita-o pela fé Só assim obterás salvação Desperta, abre a porta do teu coração Deixa a luz do evangelho raiar Desperta gigante E aceita Jesus Só assim poderás te salvar Brasil, ó meu Brasil De pedra, de prata ouro é o teu torrão Brasil, ó meu Brasil De pedras preciosas é o teu coração Tremulam lá no planalto As lindas cores de teu pendão Mas teu grande centro virá lá no alto Com o santo evangelho da salvação De pedra, de pedra, de prata ouro é o teu coração Só assim obter, ó meu Brasil Só assim obterás salvação Desperta, abre a porta do teu coração Deixa a luz do evangelho raiar Desperta gigante E aceita Jesus Só assim poderás te salvar Neste momento Jesus A palavra A sua voz Tu poderás ouvir Quando este pregador cantar Na sua voz dolente Cristo irá pedir Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, pecador Jesus está Neste lugar Vem, vem, vem Com grande amor Ele está A te chamar Vem, vem, vem As suas mãos Anseiam para te ajudar Vem, pecador Vem já Que o Senhor está A te esperar Vem, pecador Vem, pecador Vem, pecador Que o Senhor está A te esperar Jesus ainda continua aqui O seu chamar Me dói o coração Vem, 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 vem Quando tu te fez Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem As suas mãos Anseiam para te ajudar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, pecador, vem já, que o Senhor está a te esperar. Amém. Oh, 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 oh. Tiraram Jesus do madeire e envolvaram-no em lençoios, Desceram o Monte Caveira Numa triste processão Desceram o Monte Caveira Numa triste processão Levaram Jesus ao secundo No último ato do dia Serraram sob a montanha Numa triste tumba fria Serraram sob a montanha Numa triste tumba fria O silêncio de três dias Quebrado foi por Maria E a porta do túmulo jazia Cheia de tristeza e dor Mas Jesus não avistou O túmulo estava vazio Aos pés de um moço caiu E a todo peito gritou Senhor, onde puseste o rabinho? Pensando ser o hortelão E o moço em mansidão Lhe respondia Maria Madalena Oh, não tem mais Eis-me aqui E o moço em mansidão E o moço em mansidão Mas vai para os meus irmãos E diz-lhes Eu subo para o meu pai E o nosso pai Meu Deus E o nosso Deus Maria Madalena Não contei A alegria E o amor Que encheu seu coração Saiu pelo mundo Anunciando o que viu Jesus ressuscitou O seu túmulo está vazio Saiu pelo mundo Anunciando o que viu Jesus ressuscitou O seu túmulo Está vazio Não obedecerei A quem me quer calar Não obedecerei Quem quer tolher a minha voz A voz que Deus me deu Foi para proclamar A sua salvação Ninguém me faz calar Se um dia ouvires Se um dia ouvires por aí Bem alta alguém a proclamar A santa glória do porvir Não deves fazê-lo calar Por certo Se este alguém calar Até as pedras clamarão Até as pedras clamarão Deixai-o assim anunciar O plano desta grande salvação Não, não calarei jamais Bem alta eu vou gritar Porque um dia eu calei então Das pedras começaram a correr As lágrimas Que um dia em minha face eu percebi Por tanto Estou disposto a morrer Do que calar Calar jamais Quem faz Quem faz calar um salvo Não tem bom proceder Quem faz calar um salvo Faz questão de não viver A boca de um salvo Foi consagrada a Deus Foi consagrada a Deus Quem faz calar um salvo Luta com Deus E quer morrer Não, não calarei jamais Bem alta eu vou gritar Porque um dia eu calei então Das pedras começaram a correr As lágrimas Que um dia em minha face eu percebi Portanto Estou disposto a morrer Do que calar Calar Jamais Livra-me, oh Deus Dos meus inimigos Nem compaixão de mim Eles armaram redes À beira do meu caminho Lá nos altos erros Abre-se uma janela Eles abriram covas Pra mim Mas eles mesmos Caíram nelas Se a luta é certa E a morte Respreita-me agora Os anjos já estão descendo E com eles E com eles Minha vitória Lá nos altos erros Lá nos altos erros Lá nos altos erros Nada temerei nesta hora Serei exaltado nos céus Para sempre em sua glória Lá nos altos céus Abre-se uma janela Eles abriram covas pra mim Mas eles mesmos caíram nela A grande vitória contemplo agora Pelos olhos da fé Covas e laços fechando E os inimigos não estão de pé Lá nos altos céus Abre-se uma janela Eles abriram covas pra mim Mas eles mesmos caíram nela Eu estou aqui Porque o Senhor Enviou-me para te avisar Que este mundo vil Está chegando ao fim Sobre televisões É o recado que vim dar Este entretenimento De visões Que turbamente corrompe Corações Que alguns desobedientes Estão a instalar Em vez Em vez de ensinar E os céus Com grandes redes já Estão emaranhados Em transmissões De jogos Crimes Crimes e mentiras Histórias Histórias De pecados E traições Tudo isto A profanar O céu E o lar E o lar cristão As crianças Já nem sabem orar Já nem sabem Quem eu sou Mas já falam em matar Tudo isto Foi o que ensinou O teu estranho amor Pergunto eu Desperta Tu que vives A dormitar Ao saber Que neste sono Eu posso vir E na glória Do por vir Não vou poder Te encontrar Sim Eu vou voltar E vou querer contar As preciosas Ovelinhas Que meu pai Te entregou A pequenina E terra Eu vou requerer De você Que hacéis Se desviar Despertar 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 Eis que estou A porta E bate Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei Entrarei em sua casa E com ele Com ele Com ele se arei E ele comigo Eu dormia Eu dormia Mas o meu coração É lá Eis a voz do meu amado Que bate Abre-me a porta Amiga 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 Já meus cabelos De orvalho Se revestem Me levantei Me levantei Me levantei Para abrir E minhas mãos Já destinavam Já destinavam Mirra O meu melhor Perfume Pra ele usei Para melhor O atrair Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Farroosa Como a lua Brilhante Como o sol Formidável Como o exército Comandeiras Eu sou A igreja Assembleia do Senhor Assembleia Dos Santos Assembleia de Deus Enamorada Lá na cruz A mais Formosa Entre todas As donzelas Mana-se ao fechar O jardim Do meu Jesus